Olá meu povo, meu povo, tô aqui na cidade de Camamum, vim trazer um grupo aqui que eu trouxe na sexta-feira, né? Mercado Atesanato aqui da cidade, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Esse lugar aqui, galera, é muito bonito, ó. Daqui as pessoas vêm pra fazer uns passeios de barco aqui, ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui. Aí, galera, daqui, ó, saem esses barcos aqui, ó. Para os passeios aqui, ó, das ilhas que tem aqui. Aí, galera, ó. Daqui, saem pra Barra Grande, Itaipu de Fora. São bastante ilhas que é que pega aqui, ó. Lugar que é muito bonito. Aí, aproveitando essa oportunidade aí, né, e vim trazer de lá de Ingelos até aqui da 714km. Aí, as pessoas embarcam aqui. Eu já fui um passeio desse já. O passeio aqui é top, viu? Você pega aqui os barcos aqui, ó. Tem barco, tem lancha. E aí... Tem aqui os restaurantes aqui, ó. E aqui você vai pros passeios. Muito legal mesmo. Muito legal. Qualquer dia desse, quando eu vim aqui pra trazer algum grupo aqui, vou mostrar pra vocês como é o passeio, como são as ilhas. Camamu, o nome aqui desse lugar. Beleza? Aí, meu povo. Pra vocês que não conhecem Camamu. Ó nós aqui, ó. Aí, galera, os barcos são esses aí, ó. A galera pega aí, ó, pra fazer esses passeios. Muito legal mesmo. Vocês pagam o pacote aí, ó. E vão pra Basília aí. Sai barco aqui de manhã. E a galera aí só retorna 5 horas da tarde. Esse grupo que eu vim trazer aqui, eles iam vir mais cedo. Marcou aqui pra 3 horas da tarde. Já cheguei aqui pra pegar eles. Passeio aqui é top, 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 top. E aí tem várias ilhas onde as pessoas saem pra fazer o passeio, né? E passam o dia todo. Aqui é a cidade. Muito legal mesmo aquilo. Muito legal, muito bonito mesmo. Aí, tem um ali, ó. Tem de vários tamanhos. E vários modelos. Pra quem quiser fazer um passeio e se divertir. Aí pega esse barco aqui, pra amanhã. E vai aí, pra diversas ilhas aí. Que o povo vão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. A CIDADE NO BRASIL